Isso, é isso, Manuel. Mateu, feriado dia 2 e profissão de domingo, concorda? É, mas tá bom, mas tá bom. E hoje é dia 1º, muita gente tá participando de Alagoa Vila porque é feriado, tá certo, o prefeito Sobrino acertou. Feriado dia 1º, sei que amanhã poderia ser um ponto facultativo para quem trabalha poder ir pra profissão de Guarabira, né? Tá chegando, tá chegando, agora eu não sei porquê, é casa de polícia, processão de Nossa Senhora virou casa de polícia, pelo amor de Deus. Tá pintando por fora. É, é muito bom. Aí sim, tá chegando agora, descendo a ladeira da Creio, processão de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Alagoa Grande. Muito bom, muito bom. Olha aí o Jorge Alildo, participando. Agora melhorou, né? É, é muito bonito. É isso. Aqui o Zito dos Correios, 5 milhas, passando na frente aqui. Se solta por Nossa Senhora da Boa Viagem. Milhares de pessoas descendo a ladeira da Creio. E aí, sim. Eu acho que não pode também. Amém. Olha pra frente. É rei de foto. É isso, Cristina. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando em Deus, estou pensando em Deus, estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus, 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 estou pensando em Deus. Mostra as mãos lá em cima, vai! Aprender de Deus, estou pensando em amor Estou pensando em Deus, estou pensando em amor Estou pensando em Deus, estou pensando em amor Estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em Deus, estou pensando em amor Estou pensando em Deus, estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em amor Já são dezesseis anos e Deus me dá graça Aprender de Deus, estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em amor Aprender de Deus, estou pensando em amor Bateram na mão Tenho saudades Aprender de Deus, estou pensando em amor 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 E aí, Betinho? É fonte e vídeo. É fonte e vídeo. Maior processão da cidade da Lagoa Branco. Opa, é o papo Fabiano Sapo. É fonte e vídeo. Opa. É fonte e vídeo. É fonte e vídeo, é. Vai, vai, Marinês. Vai, Marinês. Parabéns, Marinês. Aprovada. 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 História UFC, Gênero. Capina Grande. É fonte e vídeo, Beto. É fonte e vídeo. Viva Nossa Senhora Bessa Viva Mano 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 O que é isso? 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 Tá tranquilo! É essa que avança como amores Liberou como o exército no Homem de Batalha A vida e como os務os Pôs a mim Olha o Beto aí, Torrinho, o novo Monieri. Olha o Beto. Olha o Beto. Meu Espírito resultará em vez de salvador. Em vez de salvador. Com essa tua dança como a aurora, que viveu como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, passando os caminhos aos incêndios. Prefeito Sobrinho. Prefeito Sobrinho. Essa multidão num dia de quinta-feira é uma prova de que a igreja é acima de tudo e qualquer suspeita e acima de tudo e qualquer política. Muito feliz comigo. Parabéns para todos. É isso aí que... É isso aí que...